O cenário em Tacloban, na ilha de Leite, é de autêntico caos e desolação, quatro dias após a passagem do tufão Ayan pelas Filipinas. As autoridades estimam que as vítimas mortais ascendam às 10 mil. A morgue da cidade de Tacloban está encerrada, fazendo com que inúmeros cadáveres se vão amontoando nas ruas. A povoação está isolada e a ajuda humanitária tarde em chegar. A população em desespero deambula pelas ruas em busca essencialmente de bens de primeira necessidade, como comida e água. A desolação deu ainda lugar à insegurança. As espelhagens ocorrem um pouco por toda a cidade, como testemunha este vídeo amador, que mostra um grupo de pessoas a saquear um estabelecimento comercial. Estava a andar de bicicleta e a tirar fotografias. Quando passei em frente ao centro comercial, vi pessoas a entrar. Fiquei curioso e entrei. Vi essas pessoas a furtar comida, mas não só. Tiravam também roupas, sapatos, relógios, televisores e computadores. Outra sobrevivente de Tacloban dá conta de como a insegurança é uma das principais preocupações nestes dias de caos após a passagem do tufão Ayan. Precisamos essencialmente de água e comida. Não há água potável e faltam alimentos. Mal conseguimos alimentar-nos. A segurança, algumas pessoas disseram-me que lhes assaltaram as casas. Houve tiros, as pessoas estão a matar-se umas às outras. Ouvi falar de violações. Não há polícia, não há ordem. Não há informações das pessoas fora de Tacloban. Nada. É o caos total. Para restabelecer a ordem e a segurança, as autoridades reforçaram o contingente das forças de autoridade. No aeroporto de Tacloban, milhares de pessoas amontou-se com um único objetivo. Entrar num avião rumo a Manila, onde há comida e segurança.